Após a leitura panorâmica, o professor pode explicar a segunda etapa, marcar e sublinhar o texto. Essa marcação vai ser feita preferencialmente a lápis e vai precisar ser apagada se forem livros da escola. O professor diz o seguinte, agora leiam o texto com calma, marcando os trechos mais importantes com colchetes na margem do texto. Cuidado para não falar parágrafos mais importantes, mas sim trechos, ou seja, as linhas, os gráficos, as caixas com fórmulas, etc. A ideia é que precisam marcar aquilo que consideram o mais importante. Daí, logo após a explicação, o professor mostra no quadro como fazer, utilizando aquele desenho esquemático que já tinha feito do material da oficina. Faça apenas alguns colchetes na margem, para que os alunos entendam melhor como fazer. E aqui vai um alerta, os alunos vão tomar esse exemplo no quadro de forma literal. Então, cuidado para não fazer colchetes em todo o texto, ou apenas em uma parte do texto. Precisam ser algumas linhas com colchetes e outras sem marcação. Em seguida, o professor anuncia, podem começar, e avança em direção aos alunos, de forma calma e confiante, como fez na etapa anterior. Essa movimentação, vale reforçar, precisa ser feita para induzir os alunos a realizarem o que foi pedido. Se houver conversa, basta ir na direção deles. Se esses alunos insistirem em continuar conversando, olha só, não peça para que fiquem quietos. Ao invés disso, vá até eles e ofereça ajuda. Se eles ainda assim continuarem conversando, volte e ofereça ajuda novamente, adicionando que tenham cuidado para não distrair os colegas. Repita esse processo, se necessário. O fluxo dessa conversa acaba sendo quebrado ao mesmo tempo em que eles se sentem tratados com respeito. Depois de alguns poucos minutos, esses alunos acabam cedendo, porque essa intervenção é constante, delicada e colaborativa. Assim que notar a sala de aula mais silenciosa, o professor pede para que os alunos levantem a mão quando acabarem ou se precisarem de qualquer tipo de auxílio. Quando atendemos um aluno que levanta a mão, precisamos chegar próximo a ele, fazer contato visual, falar em tom baixo e ser bem objetivo, para que esse atendimento não acabe atrapalhando os alunos em volta. Se esse aluno tiver acabado a marcação, basta orientar, agora volte aos trechos marcados e sublinhe as palavras-chave, não mais do que isso, e se afaste para continuar observando a turma. Dessa forma, o professor vai ajudando os alunos mais rápidos a avançar, mantendo-os ocupados. E precisa deixar que os alunos marquem o que quiserem, não interfira. Na última etapa, os exercícios, eles mesmos vão poder avaliar se fizeram ou não boas escolhas na hora da marcação. Quando muitos alunos levantarem a mão anunciando que acabaram de marcar os trechos, e o professor notar que não pode atender a todos individualmente, devemos ir à frente de todos e orientar o passo seguinte para o grande grupo. Então, o tempo dessa etapa não é controlado, ele depende do ritmo de trabalho dos alunos. Em frente à lousa, o professor explica, continuem lendo o texto e marcando com calma os trechos mais importantes. Quando acabarem, volte a esses trechos marcados e sublinhe algumas palavras mais importantes. Se o conteúdo for de exatas, os alunos podem fazer outras marcas, como círculos, flechas, em qualquer informação que acharem relevante. E então, o professor mostra no quadro como fazer, usando o desenho esquemático do material que já havia feito no quadro. Novamente, reforço um alerta. Os alunos vão tomar o exemplo literalmente. Cuidado para não sublinhar somente alguns trechos com colchetes e outros não. Cuidado para não sublinhar um trecho inteiro, porque só algumas dessas palavras devem ser destacadas. Cuidado também para não sublinhar uma única palavra em cada trecho. Os alunos vão fazer exatamente da maneira que você mostrar na lousa. Em seguida, o professor anuncia, podem continuar. E como na etapa anterior, avance em direção aos alunos, de forma calma e confiante, controlando as zonas de conversa e pedindo para que levantem a mão se acabarem. O professor atende os alunos individualmente, quando necessário. Para os que acabarem, pede que façam anotações no caderno no verso da folha, da forma que quiserem, a partir do que foi marcado e sublinhado. Nesse ponto, cada aluno vai estar trabalhando no seu ritmo. Alguns vão estar ainda marcando, a maioria vai estar sublinhando palavras dentro dos colchetes, e alguns já vão estar na terceira etapa, fazendo anotações. Não se preocupe com isso. Continue acompanhando e oferecendo ajuda. Finalmente, quando você notar que não pode atender a todos ao mesmo tempo, o professor vai à frente e orienta a etapa seguinte, as anotações, para o grande grupo. E aí 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 E aí